Bom dia, boa tarde, boa noite, meu nome é Gabriel e esse é mais um vídeo do meu canal Economia para Iniciantes. Antes de mais nada eu peço que você deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para mais novidades. Hoje eu vou estar fazendo a resenha de um livro, não é um livro propriamente de economia, mas eu acho importante estar trazendo todo qualquer tipo de livro que ajude no desenvolvimento intelectual de quem está assistindo. Então sempre que um livro me ajudar de alguma forma no meu desenvolvimento, eu vou estar trazendo uma resenha aqui no canal. Lembrando que se você quer ver vídeos de economia, eu separei diversas playlists aqui no canal que falam de diversos assuntos relacionados à economia, principalmente assuntos de história do pensamento econômico e assuntos mais da parte de microeconomia, então eu acho que vai ser interessante se você estiver dando uma olhada. Embora a gente tem alguns assuntos que se encaixam em macro também, então vai estar todas as playlists aqui no canal, basta você ir dar uma olhada. Eu estou trazendo esse livro aqui, que é o 38 maneiras para se vencer um debate, qualquer debate é o título, e é a arte de ter razão. Foi escrito pelo Schopenhauer, que é um filósofo alemão muito famoso do século XIX, e ele é extremamente famoso, inclusive num livro de filosofia que eu tenho, que fala sobre os principais filósofos, tem o Schopenhauer, então é um filósofo alemão muito famoso, e por causa disso eu resolvi trazer esse livro, até porque hoje em dia a gente percebe que na internet, essas coisas, não só na internet, na própria televisão, na academia, etc., muitas pessoas acabam vencendo o debate sem estar defendendo a verdade, então elas vencem o debate muito mais por ter qualidade na retórica e por estar usando diversas dessas estratégias que tem aqui. Logo no início dessa edição do livro que eu tenho, o pensador Kahl, ele diz que, ele já percebeu, que muitas vezes as pessoas, ou na maioria das vezes, a pessoa não vai para o debate em busca da verdade, sim, para vencer, inclusive é uma crítica que eu faço muito aqui no canal, que eu já havia reparado até mesmo antes de ler esse livro, né, e eu acho que isso está perfeitamente. Então, eu acho que é importante a gente estar sabendo essas 38 estratégias que são expostas pelo Schopenhauer, ele não criou, inclusive muitas delas ele referencia que o Aristóteles, há muito tempo atrás já havia falado sobre, então basicamente ele apenas compilou as estratégias que ele vê ser utilizadas nos debates, etc., e que normalmente dão certo, né, então ele vai trazendo aqui para a gente 38 estratégias para você vencer qualquer debate. E por que isso é importante? Se o que importa, na minha visão, é a busca da verdade, por que é importante a gente conhecer os truques? Primeiro, é importante a gente conhecer os truques, porque tem alguns truques aqui que são muito usados e é bom a gente perceber quais truques estão sendo utilizados contra a gente em um debate, né. Então, é bom você conhecer, não necessariamente que você tenha que ficar usando esses truques, mas é bom você conhecer esses truques para você saber como se defender de pessoas que usam esses truques, né. A gente vê, tem caras com canais muito grandes aqui no YouTube, né, e o cara utiliza praticamente só truques, né. Eles defendem absurdos e parecem ter razão, porque eles utilizam diversos truques, né, são caras muito bons em debates. Então, é muito interessante a gente estar lendo esse livro, primeiro para conhecer as estratégias que são utilizadas, né, você também vai poder utilizar essas estratégias se você quiser, mas eu acho que a principal parte desse livro é você estar percebendo as estratégias, né, você estar entendendo o quanto ler esse livro, você pensa em diversas situações, tanto na internet como na sua vida, em que as pessoas utilizaram essas estratégias com você, né. O Schopenhauer fala que muitas vezes as pessoas usam essas estratégias de forma até inconsciente, né, elas não precisam ter lido esse livro, elas podem sim, até porque, como ele falou, ele não inventou essas coisas, né, foi uma coisa mais de observação, etc. Algumas vêm até de Aristóteles, né, ou seja, Aristóteles já havia observado anteriormente. Então, basicamente, esse trabalho do Schopenhauer é mais compilar as estratégias para se vencer qualquer debate e expor elas, né, e isso eu achei muito interessante. E o prefácio é muito interessante, aqui ele vai falar sobre que existem as pessoas que elas atacam a pessoa, né, o argumentador, e não o argumento, que é o conhecido como Adiomen, também, ele vai estar falando sobre como atacar o argumento, né, que aí, na minha visão, o que não debate, né, é errado utilizar um Adiomen, porque, na minha visão, o debate é pela busca da verdade, embora para a maioria das pessoas não seja, para mim é isso que importa, né. E, basicamente, eu acho que esse livro é interessante para você, e você não precisa utilizar isso apenas no campo da economia, qualquer debate que você for utilizar, até mesmo na sua vida, no seu trabalho, etc., é bom você ter conhecimento dessas estratégias. Inclusive, muitas delas, você, quando você estiver lendo, você vai perceber, pô, eu já fizeram isso comigo, etc., então, é assim, aí ele vai te ensinar, tem várias estratégias que ele te ensina como defender, né, e eu também vou fazer uma crítica à edição que eu tenho, primeiro eu vou falar o ponto positivo, é uma edição, o livro é muito bem ditado, não me recordo de nenhum erro de tradução de português, pode ser que tenha, mas eu não me recordo, eu não percebi, ou seja, não atrapalho, se tiver, não atrapalhou em nada a leitura, né, a capa é muito bonita, é muito bem editado o livro, o prefácio, tá, o livro é bom, a edição é boa. Porém, eu tenho uma pequena crítica, é que por esse livro se tratar de um clássico, né, escrito por um cara como Schopenhauer, não sei se é assim que pronuncio o nome dele, eu não gosto dessas coisas que eles ficaram colocando aqui, ó, eles colocam essas imagens, eu não sei se dá para ver, um cara que tem um Moro, é, elogiando o Moro, etc., e eu não curto isso porque dá um ar meio como se fosse um livro, aí, ó, o A.S. Neves e o João Mar Mendes, dá um ar como se fosse um livro meio político, né, isso é um clássico, eu entendo que o cara quer fazer ligação para quem está lendo com personagens brasileiros, mas eu não gosto muito, né, é uma opinião pessoal minha, você pode achar legal, tá, eu estou falando que na minha opinião eu não gosto muito porque eu acho que dá um ar, assim, de política, assim, e você acaba até afastando pessoas que não compartilharem da visão que está sendo colocada aqui nos exemplos, né, e, então, eu não gostei muito dessa parte, mas o livro é muito bom, eu recomendo que você compre, se você não ligar para essas coisas, pode comprar essa edição que ela está muito bem editada, né, eu vou estar deixando na descrição um link para a compra desse livro, tanto nessa edição como em alguma outra que tiver na Amazon, e se você quiser comprar esse livro e ajudar o canal, compre pelo link da Amazon do canal, que eu ganho uma pequena comissão, você não tem nenhum custo adicional, né, você não tem nenhum custo adicional e eu ganho uma pequena comissão e aí você me ajuda a ter mais tempo para fazer vídeos como esse, né, então, basicamente é isso, eu gostaria de agradecer você que me assistiu até aqui, né, pedir que você dê uma olhada nos outros vídeos do canal e se puder, compartilhe, porque é isso que me motiva a fazer mais vídeos, né, ver que eu estou conseguindo contribuir com alguma forma, também deixe um comentário se você já leu esse livro, se você acha que é importante ler esse livro, se você ainda não leu e vai ler, se você tem uma expectativa boa, também pode me deixar recomendações de vídeos, ah, Gabriel, fala da teoria tal, fala do pensador tal, que isso também ajuda bastante, e é isso aí, forte abraço a todos e Deus abençoe a todos. E aí E aí